É Natal, momento de paz, alegria e reflexão. Um bom Natal pra você e toda a família. São os votos da equipe do Alto Posto Alasca. Trinta e dois anos de bons serviços. Em São Roque, Rodovia Raposo Davares, quilômetro cinquenta e sete. Em Jandira, Avenida Camine Graguinano, número vinte e cinco, no centro. Postos Alasca. Visite o site www.postosalasca.com www.postosalasca.com